Sim, ela voltou, a promoção mais aguardada do ano está de volta. Mês de novembro tem Black November, excelentes oportunidades, preço, desconto real. É lógico que você vai aproveitar a partir de agora, Black November no ar. Digimax agora em novembro fazendo uma promoção imperdível. Estou com o catálogo da Varilux e aí você pega a lente, por exemplo, a Liberty 3.0 com o Crisal Easy. No mercado é mais de 2 mil reais, só 10 parcelas de R$ 129,90 sem juros. Faça agora na Digimax. E é claro que tem promoção de Black November aqui na loja Castor. Eles aumentaram o desconto, você vai encontrar aqui vários produtos com até 60% de desconto. A loja inteira e com certeza tem uma pertinho de você. Castor, um sonho de colchão. E está rolando o Black November e é claro, quando você pensa em moda masculina é a CTX. E já antecipa os presentes para o fim do ano, hein? Porque olha, três camisetas estampada ou essa básica por apenas R$ 99,90. Três camisetas por R$ 99,90 com qualidade, com elastano, é CTX diversas lojas para você. E claro que nesse mês tem promoção especial aqui na Bypack. É o copo Total Plast de 180 ml. Olha só, a embalagem com 2.500 unidades, só R$ 114. Aproveita, é Bypack. Corre pra cá. Aqui na Artes Grand tem promoção especialíssima essa semana e eles já me falaram que eles estão segurando o preço. Você pode pesquisar por aí. Por exemplo, é o quartzo branco a R$ 1.199, um metro quadrado. Aonde? Aqui na Artes Grand. Então vem buscar correndo. E aí, gostou? Viu só como é vantajoso? Black November aqui na nossa programação mês de novembro, começando com tudo. Ah, e se você perdeu alguma promoção aqui nesse quadro do Black November, fique ligado porque a qualquer momento está aqui na programação da TV Gazeta. Fique ligado.